Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje... Tá muito longe, muito forte. Hoje, vamos ver um vídeo do Tsukiraya. Primeiro vídeo do Tsukiraya que a gente vê aqui que é sobre Jojus. Eu já imaginava que ele fosse fazer em alguma hora, que Jojus tá muito em alta ultimamente, né? Principalmente com o lançamento da parte 6 na Netflix, né? E... Eu vim direto do trabalho, eu tô gravando o primeiro vídeo hoje aqui, eu tô com o uniforme da empresa ainda. Depois que terminar aqui, eu vou ter que tomar banho. É... Enfim, vamos só começar? Jojus Bizarre de Vento e Maromba da Justiça. Parte 1. Vamos lá. Primeiramente, primeira... Primeira parte de Jojus, né? Compre minhas roupas. Link na descrição. Tio! Jojo! Estou aqui para o nosso contato final. Imagina aí que diria isso. Mas antes disso, já jogaram o Genshin Impact. Genshin Impact! Meu Deus, propaganda! Eu não conheço esses Genshin Impact. Bem-vindos ao leque, o mundo de fantasia de Teybet. Entre em um enorme mundo aberto de aventuras e mistérios. Onde missões heróicas o aguardam. Pera aí! Você disse missões heróicas? Missões heróicas? Missões heróicas? Missões heróicas? Você conhecerá belas florestas, cidades agitadas e masmorras traiçoeiras. E embora você encontre inimigos impiedosos pelo caminho, você também encontrará aliados jogáveis para se juntar ao seu grupo personalizado de quatro. Aproveitando o poder dos elementos... De quatro? ... e verá todos os obstáculos. Mas, Dio, onde eu posso jogar esse jogo formidável? Ora, ora, Jojo, vejo que se interessou. Desapouso. O jogo está disponível para PS4 e PS5. E caso você não tenha nenhum desses equipamentos, saiba que Genshin Impact está também disponível para celulares, IOS e Android. Mas, Dio, eu não tenho um vídeo e meu celular é fraco. Então, fica quieto que eu não terminei de falar. O jogo também está disponível para PC. Pode ser. Pode ser. Pode ser. E saiba que o jogo atualizado constantemente. E esse mesmo tem coisa fresquinha para vocês. Você tem que voltar a jogar. Cala a boca e não atrapalhe a minha propaganda. Nessa atualização 2.4, eu venho uma nova região para você explorar. Enkanomia, que está localizado no abismo abaixo da ilha de Wangasomi. E sem contar as novas duas personagens. É, eu acho que o que eu vi foi Inazuma. É, eu acho que o personagem 5 estrelas do elemento Kryon. E discípula da retentora da nuvem. Capaz de usar magia dos adeptos. E um din de 4 estrelas do elemento GEL. Diretora do grupo de ópera de Yohan. Elemento GEL? Ah, aquele coração é GEL? Nunca retira para lá. Você ainda pode convidar qualquer personagem de 4 estrelas de Liyuei. O grande encontro, sombras maravilhosas. Ah, que delícia de conteúdo. E sem contar o evento de Liyuei. Que a fortuna ele encontre. Que coincide com o ritual das antenas. Onde lhe oferece grandes recompensas. Meu Deus, eu preciso baixar desse jogo agora. Meu Deus. O jogo deve ser pago. Ai, o que você esperava. O jogo é gratuito. Não pode ser. Cuts. Agora, ora, o que você está esperando? Baixe agora, que enche Impact. E vem jogar comigo. Link na descrição. Tá pagando, meu Deus. Jojo. Tá ficando calor. Eu vou tirar isso aqui. Eu tô ouvindo por aqui mesmo. Inclusive eu, tio. Não, não, não. Pera, eu sou de suja. É, é, é isso aí. Vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Ah, tu faz cabelo tá ruim mesmo. João, os bizarros e a adventura. Sim. Como vocês podem ver de longe, eu acho que não sobrou muita gente viva, né? Até que chega um velho lá chamado Dário Brando E sua esposa? Sim, esse cara tem uma esposa Como ele conseguiu, não sei, a mulher gosta de cachaceiro Partiu roubar esse tiozão aqui Que tiozão? Você me salvou Salvei Sim, agora estou com uma dívida com você Mas só queria saber uma coisa Como está minha esposa? Então, meu amigo, cada vez E o cara da carroça Virou espete E o cavalo Tá, amor O cavalo não O cavalo O cavalo não O homem que saiu vivo é George Johnson Ele acabou se derrotando Enquanto eu levava uma máscara que vai ser muito importante no futuro da série Mas após esse incidente Poxa, isso não está fazendo muita diferença, não tanto faz E lá vemos nosso protagonista da primeira parte de Jojo O justiceiro, Jonathan Johnson Ele é o Jojo mais certinho da série Ele é literalmente o Superman da vida Super-Homens Mas como todo Superman tem que ter um vilão Assim é mostrado o Dário O velho que bem entre aspas salvou o George Johnson E lá é nos mostrado que ele tinha um filho O Dio Já comprou meu gemelho por osteoporose? Ainda não Mas estou com dinheiro aqui Se tem dinheiro pra comprar remédio Vai comprar minha pinga O velho Dário estava quase morrendo E o motivo é porque Dio estava envenenando ele Mas Dário não tinha noção de uma disso Então quando ele estava no leite da sua morte Ele dá a carta de dívida pro Dio E falou que se mostrasse a carta pra família Joestar Eles cuidarão de Dio Como se fosse um filho pra ele Você achou que você morreu por conta de uma doença Mas fui eu, Dio E acendi Daquela cuspidinha Obrigado de voice makers Agora eu não consigo olhar por Dio Sem fazer aquela Aquele barulhinho Tá poxa Fica tranquilo Ele tá bem Ah, salsicha Minha carinha E assim o pai de Jojo Manda ele tratar Dio Como se fosse um irmão E esqueça de todos os problemas Que teve com ele Jojo, meu filho Esqueça que ele juntou seu cachorro Isso acontece Então, né pai Às vezes a perna escorrega, né? E logo, logo Vai escorregar a sua cara E assim o tio começa a morar com ele na casa E por assim o tio o moleque começa a esculhambar o Jojo A ponto do próprio pai do Jojo Começa a tratar o tio como fosse o exemplo da casa E pra piorar o tio começa a fazer geral odiar Jojo Fazendo o moleque ficar sem amigos Triste Mas com a vida é uma caixinha de surpresa O moleque ganhou uma namorada Tá vendo aquela mina lá, Scooby? Ela vai ser minha Ah, só você? Joguei moça bonita? Paixão Esse sentimento invadiu o coração de Jojo e de Erino Mas mal sabeu eles Que algo estava prestes a quebrar isso Isso é o tio Então você acha que encontrou seu amor verdadeiro Mas aí que tá Você não achou eu Não foi Jojo que tirou seu bebê Foi eu Ah, o tio E assim o tio dá um beijo forçado na Erino Mas ela não deixou sair barato não Ela pegou água da poça e limpou a boca dela Logo após o beijo do tio Sua galinha Comilhou E quando o Jonathan descobre isso O Jojo fica furioso Já vem tanta vez que você tá Porque eu nem me impressiono mais Você acha que pode acabar comigo Mas eu sou muito mais forte que você Toma disque Toma disque Toma disque Toma disque Toma disque E assim o Jojo mete um pau no tio Que não gostou nem um pouco de apanhar pra ele A porra do mundo vai começar a chorar E assim o pai de Jojo vê toda essa luta E começa a defender o tio Dizendo que o Jojo foi um covarde Bater nele caído no chão Vocês acham que o tio só ia apanhar e deixar barato? O cara pra se vingar Pega o cachorro do Jojo E bota o bicho na lareira E na hora que o funcionário da família Joestar Vai ligar O cara bota fogo no cachorro sem nem ver Ah, salsinho Após isso o anime dá um time skip De mais alguns anos Aí pensamos Nossa, o tio e o Jojo devem se odiar, né? Na real não Os caras viraram parceirão Pega aqui Marombão Esse sou eu Com 18 anos E tem 3 meses de academia Esse é o Jojo Com 20 anos Sem nunca ter feito Nenhuma academia Ele também é um super lado Pega quase que ele tem 18 anos Não me engano Engraçado, né, filhos? Tô morrendo da mesma maneira Que o pai do Dio E começou justamente Quando o Dio chegou Por que será, né? E o Jojo descobriu isso No maior estilo Peaky Blenders Isso aqui é veneno E assim Dio Vai dar um socão no Jojo Por causa da sua descoberta Mas Jojo pega a mão dele E começa a meter a moral Pra cima dele Vira homem, seu merda Só vem na porrada Quem não se garante no argumento Viiiixi Gostei dos argumentos, Jojo E assim Jojo vai numa aventura Pra levar o veneno do Dio Pra alguém que entende sobre veneno Vira o Sherlock Holmes Que Dio estava tentando matar seu pai E assim ele vai numa das zonas Mais perigosas da cidade E assim Jojo cercado por 3 assaltantes Mas como ele é pica demais Ele segura a foca dos assaltantes na mão E dá um pau nos três Como se ele fizesse todo isso na casa dele Mas como nada que é bom Dura pra sim Chega a cidade inteira E ainda assaltar ele Até que um dos caras Que ele meteu o pau E pede os assaltantes Por quê? Por quê você me deixou sair vivo? Não é óbvio Imaginei que você podia ter um cachorrinho Te esperando em sua casa E eu sei a dor de perder um amigo Ah, zalsicha E assim o bandido Speedwagon Ajuda ele sobre o veneno Vão pra casa juntos Pra deter Dio E assim os dois começam a jogar As provas na cara dele Sobre o veneno Mas não só isso Tinha mais uma pessoa Ouvindo toda essa conversa E era pai de Jojo Junto com os polícias E quando o moleque Tava sendo preso Porque afinal Todo mundo ouviu Que ele admitiu sobre o veneno Ele pega a faca E vai na direção de Jojo E junto dele Tinha uma máscara Aquele que o pai de Jojo Tava levando no dia do acidente E quando ele vai esfaquear Jojo O pai dele se mete na frente E pra piorar Coitados Melhor dos vampiros Pois é Seja homem e venha aqui pra cima Estou indo Jojo Era pegadinha E assim rola uma batalha épica Mas claramente Quem ganha é Jojo Empalão do Dio Pois é E após essa batalha Nosso guerreiro vai pro hospital E lá ele fica com a sua futura mulher Como que você tá me segurando Com seu braço quebrado? Esse não é meu braço Mas família Uma coisa que Jojo não sabia Era que Dio ainda estava feita E Dio acaba recebendo essa notícia De um velho Um drip total Seu nome é Zepeli E além disso ele decide Que vai ajudar a Jojo A destruir Dio A máscara de pé E pra isso eu ensino Uma técnica de luta Chamada Ramon Essa técnica secleta Que utilizo É baseada na rede Exatamente como Deus lê Essa técnica secleta Exatamente como eu queria Obrigado Mano pior que tipo Esses outros episódios Do Do resto da história Até chegar no Dio É uma luta tão bosta Que eu nem lembrava Que tinha essas lutas Na minha cabeça Ele encontrava Zepeli E treinava E depois ele ia direto pro Dio Não lembrava Que tinha essas paradas Tudo Speedwagon Speedwagon Não pode morrer não Melhor personagem de Jojo Ah essa Essa luta é lenta E aí ele abre a porta Pra Speedwagon Narrar a luta Zepeli lutar contra o vilão E meio que essa luta Zepeli foi preso Pelas correntes Junto com Jojo E o pior aconteceu O velho foi partido em dois Jojo Ignora que estou sem a metade Do meu corpo Pois agora eleita E dar-me a técnica secreta Esse é o poder Da amizade Da perseverança Perseverança Ah 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 É muito pesado Ah Ah o estilo do mundo com ele caindo queimado de dentro para fora melhor ainda decapitado toda essa luta rolava esse pediu algo tava como e assim o anime tem um time skip e o melhor acontece jojo erina se casa e vou aproveitar a lua de mel no cruzeiro porque né você tem dinheiro né mas como nada que é bondura para sempre eu sempre falasse a frase no vídeo uma pessoa estava no navio e adivinha quem lá caiu de ti só a cabeça de ti só cabecinha como você tá vivo apenas com a cabecinha não tente entender esse anime jojo apenas saiba que o seu corpo será meu pera tu é gay de hora hora em que você descobriu pera aí que eu sate 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 algum problema com isso sate 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 impedir que ele usa o ramão e solta um raio no pescoço de jojo e moleque enquanto isso o bar começou a afundar por causa do lacaio do tio enquanto isso irina estava tentando salvar uma criança que provavelmente ia morrer afogada se o navio afundasse né e moleque mesmo jojo sendo forte a ponto de destruir o lacaio do tio ele não tinha força suficiente para acabar com a cabeça do tio sozinho então ele manda irina fugir com a criança e ele começa a segurar a cabeça do tio para afundar junto com ele eu não sei porque mas sinto um carinho especial por você pera aí amigão que papo torto é isso aí porque daqui a pouco chegamos com a segunda parte o jojo mais malandro acabou já a e se você sente saudades das minhas lives saiba que eu estou fazendo uma agora logo após esse vídeo eu tô meio atrasado e falou o rapaz eu não tem uma coisa que eu pensei agora eu não lembro aquele bebê querendo pegou eu sei que ele é e é o pai do joseph não me engano só que tipo é eu não me lembro se esse bebê era dela não porque se não for dela né se for só o bebê que ela salvou lá do barco não faz muito sentido ele ser um joestar né talvez seja mais um furo de roteiro do desenho não sei enfim é isso aí galera espero que vocês tenham gostado se quiserem mais vídeo do tsuki enquanto ele lançar é só mandar aí e falou não sei o que vocês tenham gostado